Olá querida família, olá povo de Deus, um feliz ano novo, é, já estamos aí, já no novo ano, 2019, hoje dia 5 de janeiro, o primeiro sábado do ano e eu estou chegando para rezar com você, sou eu, a sua irmã Ione Cruz, que chego com muita alegria para rezar com você e meditar o evangelho do dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, como foi de final de ano? Rezou bastante? Colocou a tua vida nas mãos de Deus? Eu coloquei você, eu rezei por você, você que reza conosco diariamente, você estava nas minhas orações e você está nas minhas orações. Eu já acolho você que reza pelo evangelizar nossa missão, você que está conosco através das rádios e já quero pedir, neste ano, a força do Espírito Santo, que Deus derrame sobre nós, a graça, a força que vem do Espírito Santo para que a gente possa passar pelas provações, para que a gente possa continuar a nossa missão dia após dia, durante todo o ano. Vamos juntos pedir o Espírito Santo de Deus? É, o povo de Deus é o Espírito Santo, é o combustível que nos move. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meu irmão, minha irmã, o evangelho deste sábado está lá em São João, capítulo 1º, do versículo 43 ao versículo 51. Assim diz a palavra de Deus. O filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, Venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou, Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou, Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Você está acreditando só porque eu lhe disse, Vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou, Eu lhes garanto, Vocês verão o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o filho do homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, O evangelho de Deus, Do dia de hoje, né? O evangelho da salvação, Começa dizendo assim, Jesus encontrou Felipe e disse, Siga-me. Neste ano de 2019, O ano que está começando, Jesus, ele encontra você agora. Jesus vem me encontrar. E Jesus nos faz um chamado. Siga-me. Felipe, E se encontrou ali com Natanael, Depois daquele chamado. Encontrou e disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. É Jesus de Nazaré. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, Jesus nos chamando, Siga-me. Jesus quer de nós uma resposta, E quer que também nós saiamos do nosso mundo, E vamos anunciar. Encontramos o Messias. Encontramos. É Jesus de Nazaré. Natanael estava lá, Debaixo da figueira. Escondidinho lá no seu cantinho. Tinha um coração bom. E ali, Jesus usa de Felipe, Para que Felipe vá lá onde está, Natanael, E anuncie para ele, Nós encontramos. É Jesus de Nazaré. Nós encontramos aquele, De quem Moisés escreveu na lei. E olha como Deus conhece o nosso coração, Meu irmão, Minha irmã. Talvez hoje vocês sejam aí como Natanael, No seu mundinho. Tem um coração bom, Está vivendo a sua vidinha. Mas Jesus quer algo de você. Jesus quer algo mais de você. Ele te chama pelo nome. Natanael, Ele perguntou assim, De onde me conheces? Porque Jesus tinha dito para ele, Eu te vi debaixo da figueira. De onde me conheces? E às vezes nós perguntamos a Deus, Mas de onde o Senhor me conhece? Eu sou tão fraco, Tão fraca. Como o Senhor pode me conhecer? E Jesus sabe, Ele conhece verdadeiramente o nosso coração. E uma coisa que desagrada o coração de Deus, É a falsidade. Natanael era um homem, Um homem justo, Um homem que tinha na boca a verdade. Um israelita verdadeiro, Sem falsidade. E Jesus, Ele sabe da nossa verdade. Ele sabe do nosso coração. E neste evangelho do dia de hoje, Eu quero trazer para você e para mim, Para o ano de 2019, O chamado de Deus. E também a nossa resposta, Como Felipe, Que foi anunciar a Natanael. E também a Natanael, Que, Logo, Ali naquela conversa com Jesus, Já disse, Tu és o Filho de Deus. Às vezes nós, Olhamos os detalhes, As pequenas coisas da nossa vida, Aí Jesus disse assim, Você está acreditando só porque eu lhe disse, Vi você debaixo da figueira? Você está acreditando só porque você agora está ouvindo este áudio? Você está acreditando só porque eu curei isso, aquilo, aquela pessoa? Eu garanto a você, Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para nós vai além, vai além daquilo que nós imaginamos. E por isso eu quero já entrar em oração com você. Neste sábado, o primeiro do ano, Você está disposto a entregar a tua vida a Deus neste ano? Eu quero ser mais de Deus. Eu quero dar o meu sim a Deus novamente, Renovar a minha entrega, Segui-Lo e anunciá-Lo. Levar Jesus às pessoas. Levar Jesus àqueles que estão debaixo da figueira. Levar Jesus àqueles que estão caídos. Levar Jesus do jeito que Ele quiser. Me usando. Dê a tua resposta também, meu irmão. Eu quero ser mais de Deus. Eu quero ouvir mais a Deus. Eu quero estar mais com Deus. Eu quero ter mais intimidade com Deus durante todo este ano. Eu quero, Senhor. Toma a minha vida. Toma o meu coração. Cuida de mim. E eu peço a Senhora Virgem Santa, Que a Senhora vá passando à frente de todas as coisas. Que a Senhora vá cuidando de nós. Que a Senhora vá abrindo as portas de cada dia deste ano. E que a Senhora nos leve até o coração de Jesus. Ao coração de Jesus. Porque Ele é a nossa salvação. Fica conosco, Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã. Que você tenha um santo ano. Que a gente possa caminhar juntos, levando a palavra de Deus, como Felipe fez. Siga-me. E ali, seguindo Jesus, já foi encontrando Natanael. E anunciando. Encontramos. É Ele. É Jesus de Nazaré. É a razão da nossa vida. E dizer para as pessoas que não acreditam. Venha. Venha. E você verá. É assim. Conto com você. Contamos com você neste ano de 2019. Para continuar a nossa evangelização. Um beijo no seu coração, da sua irmã Ione Cruz, né? Vamos juntos? Ficar com Deus. Um feliz final de semana. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.